Fica aqui. Tá entregue. Que que cê disse? Mobilizar. Que? Que que é isso? Se gritar leva um tiro. É tu! Me larga! Me larga! Vai embora, Edu. Vai de pressa, some, companheiro. Vai pro avarelo um mês e não sai de lá até a gente fazer contato. E não sai de lá até a segunda ordem. Vai, companheiro! E não sai de lá até a segunda ordem. Vai! Tá com ele, Paula. Tá com ele. Ela tá bombeando, senta ela Ela tá fraca Calma, fica tranquila Fica tranquila, controla a respiração Calma Eu acho que a Alper tem muito Então afrouxa, Cláudia Assim que você ficar calma A gente vai soltar a mordaça E vai tirar a corda da sua mão Nós vamos dar pra você bem Nós não somos bandidos Somos revolucionários com um objetivo A gente vai expropriar o dinheiro do seu pai É através de você, Renê É, a gente vai existir resgate Em troca da sua vida Não vai acontecer nada com você A não ser que você seja agente da polícia Tentando se infiltrar no nosso movimento Através do Edu Se for, mesmo seu pai pagando o resgate Tá muito descontrolado É duro, Valdir É a mesma coisa que os nossos companheiros sentem Quando enfrentam os torturadores Os carrascos Hein? Hein, Renê? O que você imagina quando você entrega alguém pra polícia, hein? Hein? O que você acha que a gente sente Quando nos colocam na cadeira da tortura? É isso que o nosso pessoal sente Segura ela, Tânia Você tem muita sorte Aqui, aqui não tem torturador, não Aqui é vida ou morte Tortura, não Solta a mordaça Ela não vai gritar E se gritar, a gente coloca de novo Certo? Certo, Renê Tá passando mal Eu quero saber por que que você se aproximou do nosso movimento Eu vou, eu vou vomitar Ela tá mal, Tivano Não há nada a fazer agora É melhor que ela durma Dá o calmante pra ela, Tânia Edu 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 Toma o remédio Toma Agora você vai dormir, o remédio é forte Você pode tirar a máscara quando estiver sozinha Mas só depois de ouvir duas pancadas na porta Tá certo? Se você tentar ver alguém Se você conseguir, vai ser muito pior Tá entendendo? Pega isso Pega ali também Aqui no ventilador Não vamos usar vidro, hein? Certo Só copo de papel Garra de plástico Isso aqui é um absurdo Nada cortante Nada que ela possa usar contra ela mesma pra se ferir Tá? Quem tá com ela? A Tânia O Onofre e o Freitas estão indo pra lá Ela tá bem, companheira Tomou um calmante forte Apagou Vamos dar o telefone Vamos dar o telefone Uma pro pai dela já Quanto antes for a ação, melhor O número, Edu Vamos desistir dessa ação, companheiros A gente deixa ela ir embora e eu sumo Isso tá fora de questão Não, isso pode custar caro Muito caro Pode ser um desastre Não vai ser O Jirá é grau do demais Vai ser exército Vai ser dobs Vai ser polícia civil Vai ser todo mundo caçando a gente Confia na nossa inteligência Não tem como dar errado O número 370755 O pagamento tem que ser feito em dólar Nada de moeda nacional As notas podem ser rastreadas Dois milhões Isso vai levantar o nosso movimento Vamos nos organizar, crescer Vai demorar pro cara juntar dois milhões de dólares em dinheiro vivo Ah, rapidinho ele se mexe pra recuperar a filha Uma semana no mínimo A gente aguenta uma semana Mas cada dia o perigo aumenta, dobra O lugar é muito seguro O companheiro ainda não acredita na ação, né? Se não acreditasse eu não tava aqui Eu tô analisando porque eu não quero errar Companheiro Você não pode sair por enquanto Endereço do Jirá Pra quê? É pra botar a gente nossa, pra vigiar a casa Se aparecer algum carro de polícia E se a gente ficar sabendo Rua México 74 Vou querer falar com a Renê Eu tenho esse direito Tem tempo pra isso Alô? Alô da base Anota aí Acampanar uma casa nos jardins Manter a distância Observar entradas e saídas E aproximação da polícia O nome da rua Rua México Número 79 Número 79 Depois é negra Água Eu quero água Coloca a máscara, Renê Você tá me ouvindo? Responde, Renê Coloca a máscara E dá duas batidas Eu não vou colocar a máscara Se você não colocar a máscara A gente vai entrar aí e te vendar Vai ser pior Seu café Eu não quero Quero água Traz água, por favor, Tânia Vocês falaram com meu pai? Falamos Daqui a pouco você vai falar com ele também Por que o Edu fez isso comigo? Porque ele é um guerreiro Mas ele não podia Não comigo Ele não podia ter feito isso comigo Esquece ele Esquece as ideias dele Esquece a pessoa dele As nossas ideias Estão acima de qualquer Questão individual Pra mudar o mundo Pra ir à luta A gente tem que ter coragem De sair de si mesmo Mudar o mundo Exige sacrifício, Renê Muito sacrifício Agora eu tô no seu café A gente conversa mais tarde Tá? Agora, pra eu te julgar, Renê Eu tenho que saber realmente Quem você é Água Só tira a venda Quando eu ver as duas batidas Pra você comer a bebê Vamos Por que que você fez isso? Vocês são loucos O Edu é um louco Se controla, Renê Quem faz o que vocês fazem? É louco, deformado, doente Por que que você julga com a bebê? Não vou mais comer Enquanto eu estiver aqui Eu não vou mais comer E aí? O que que vocês vão fazer?